Então, a breve agenda seria começar por desmistificar o que é verossimilhança, por que a gente encontra tanto likelihood quando estuda, por exemplo, comunicações digitais. Nós vamos ver a relação que isso há com, por exemplo, conceitos mais simples, como o distograma de estatística. Vamos ver a crucial função que a regra de Bayes exerce. O entendimento de likelihood, de posterior, e também a prior, que são termos que aparecem bastante. E aqui o quarto é a evidência. Então, todos esses quatro são basicamente derivados de interpretação da regra de Bayes. Nós vamos discutir conceitos como IID, que seria variáveis aleatórias que são independentes, e, além disso, elas são identicamente distribuídas, ou seja, vêm da mesma função. A estimação por máxima verossimilhança, que é o Maximum Likelihood Estimation, e ver em síntese alguns exemplos de MLE, e relacionar, para que não fique solto, como que MLE está ligado a ML, que é um critério de decisão em si, enquanto que o Ezinho aqui é de estimação, e fazer essa introdução ao uso de ML Map em receptores, no sistema de comunicação digital, fazendo analogia com o uso deles em classificação, em machine learning, em inteligência computacional, já que dá para traçar paralelos bem úteis, se for feita essa conexão.